1 Coríntios 6, 9 e 10, e depois nós vamos ler aos Romanos, capítulo 1. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não errei, outra versão, não pequeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Romanos, aos Romanos, capítulo 1, glória a Jesus, aos Romanos, capítulo 1, vamos ler, 18 a seguir. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Por quanto que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Por quanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou, às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrar o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura, do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou, às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, e recebendo em si mesmos, a recompensa que convinha ao seu erro, e como eles se não importaram, de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou, a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Palavra de Deus. O Senhor seja com todos nós, em nome de Jesus Cristo. Podem tomar assento, os que concordam, digam amém. Bem-vindo, irmão Michele Chaves, desde a Irlanda, Frente Parque com a família, Deus abençoe. Tony Duprá, desde o Rio Grande do Sul, também bem-vindo. Deus abençoe, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos continuar falando do assunto cristão e a homossexualidade. Nós já falamos algumas coisas, sem ser na terça próxima, passada, na anterior, foi a primeira parte sobre o cristão e a homossexualidade. E, terça passada, Deus nos trouxe uma palavra do céu, nos renovou e avivou, falou conosco aqui, de maneira especial. e ficou para nós darmos sequência hoje sobre essa questão. Da altura do que já falamos, gostaria da sua atenção e que você realmente voltasse a atenção para entender, porque é uma coisa meio que complexa e o inimigo se levanta muito com relação a isso. Tem coisa que o diabo sabe, meus irmãos, que se a pessoa estiver na prática destas coisas, ele será condenado. Por isso, o engano, ele lança o engano para convencer as pessoas de que não tem problema praticar aquilo que Deus diz que tem problema. Nós lemos aqui a, é, primeiro aos Coríntios, 6, 9 e 10, quando, irmãos, os, os pecados são colocados na mesma, na mesma altura. Quando diz, não errei, nem os devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino dos céus. Está claro isso? Eu fiz uma pergunta a toda a igreja, está claro isso? Então, é o mesmo nível dos pecados. Cada pessoa que pratica qualquer desse tipo de pecado aqui anunciado, não herdará o reino do céu. É isso? Está escrito na Bíblia, é isso? Então, isso é verdade. Ou é o pregador que é doido, que é exagerado, que é duro demais? Não, é a Bíblia. É o Deus que é amor, mais manso, mais cheio de glória, que você possa imaginar. Cheio de amor, que está dizendo isso. Então, por que Ele é tão cheio de amor e está falando sobre essa condenação? Porque Ele quer que a gente abandone isso para ser salvo, porque Ele quer salvar. E quando nós tomamos uma decisão em favor disso, Ele manda graça. por isso que é um processo, para muitos é um processo dependendo do que se trata, é um processo de mudanças, de libertação, de transformação, de crescimento. Você vai deixando e vai alcançando, você vai deixando e vai alcançando de Deus. Então, achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então, como que eu faço para mim chegar a Deus? 4, 8 de Tiago. Como que eu faço para mim chegar a Deus? Eu vou abandonando aquilo que é desagradável a Deus e vou me chegando a Deus. E Ele vai se achegando a mim. Quanto mais Ele chega perto de mim, mais Ele me muda. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu estou mostrando que eu quero mudar. Então, isso tem que se unir e fazer uma fusão. Por isso, 15 e 7 de João nos ajuda agora. Quando Jesus disse, se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiverem em mim, pedireis o que quiseres e vos será feito. Eu quero ser liberto. Pronto, está liberto. Deus faz isso, Ele promove isso. Então, é muito sério. O diabo vive querendo enganar pessoas que podem beber, que não há problema, que não podem ficar bêbados, porque o original está dizendo que os beberrões ficarão de fora. Mas, eu te pergunto, como que um beberrão se torna beberrão? A maioria das pessoas que se tornaram viciados da minha época começaram com vinho porque é mais fraco. Hã? Keep cooler. Champagne. Hã? Lá tem só um teorzinho de álcool. Não quero. Ah, mas isso não faz diferença. Faz. Faz. Eu me tornei um cachaceiro porque comecei a beber coisas com baixo teor alcoólico. Se isso me leva a tornar um beberrão, não quero. Daqui um pouco as pessoas começam a convencer as outras. Você já deu um tapa no brau? Você já deu uma fumadinha num cigarro de maconha? Deu que me livre. Não, só um para você ver o gosto. Dá uma puxada e segura um pouquinho só para você ver o que acontece. É normal, uma coisa natural, é simples. Aí você vai hoje nos viciados de cocaína começaram com maconha. Eu não quero. Eu quero liberdade. Liberdade. irmãos, aquela mensagem lembranças do inferno, no inferno. Fala muito comigo, porque quando chegar lá não tem jeito de voltar mais atrás. Então, já que não tem jeito de voltar atrás, preste atenção por favor. Eu não vou me arriscar. pode ser e pode não ser? É, então eu não quero. Chupar cana pode dar problema? Pode. Então, não quero chupar cana. Simplesinho assim. Por quê? Porque o céu para mim é maior. O meu alvo é chegar lá. O cristão tem um alvo. Entende isso que eu estou falando? Pode chupar cana, viu irmão? Fica tranquilo. Mas você entendeu? Então, com relação ao homossexualismo, não tem mais homossexualismo, porque foi considerado quando tem ismo como se fosse doença e já falamos sobre isso. É, a homossexualidade, Deus condena a prática. A palavra de Deus deixou clara que isso é uma consequência para pessoas que conhecendo Deus despreza. Isso aqui é um dos casos. Um dos casos. A pessoa conhece Deus, conhece a palavra de Deus e continua vivendo como se não conhecesse. E aí, por isso que a expressão é, e por terem desprezado o conhecimento de Deus. Uma das causas, nesse caso, porque tem os outros, é desprezar o conhecimento de Deus. Outra causa é o início, lá atrás, quando adora mais a criação do que o Criador. valoriza mais as coisas terrenas do que aquele que criou as coisas terrenas. Que transforma a mentira em verdade e a verdade em mentira. É sério, ou nós levamos Deus a sério ou vamos sofrer a consequência de brincar com isso. Entende? E aí, e outras questões nesse texto de Romanos, mas, o que mais pega é, eles fizeram aquilo conhecendo o que não deveriam fazer. Por isso, Deus os entregou a sentimentos perversos. E o pior desses sentimentos, homem com homem, mulher com mulher, deixar o uso natural. Quando a palavra de Deus fala do uso natural, ele está mostrando algumas coisas aqui bem especiais. Primeiro, quando Deus fez o homem e ele viu que o homem não era bom que ficasse só e tirou do homem uma costela e fez a Eva e hoje a medicina dá hoje certeza de que se pode fazer isso pela clonagem, mas era um absurdo até tempos atrás. Hoje a medicina fala que da argila se faz células vivas. Dizer que o homem foi formado do pó da terra parece que era um absurdo antigamente, mas hoje não porque tem a ciência. A ciência comprova a Bíblia. Os 15 elementos químicos da terra estão no nosso corpo. Nós fomos feitos do pó da terra. Aleluia! Glória a Deus! Aí Deus tirou da costela do homem e fez uma mulher. Ele fez uma mulher. As pessoas que defendem a homossexualidade, as pessoas que defendem, elas dizem, está vendo? Tirou do homem, então a costela é homem. Só com a diferença, né? Que essa costela foi feita com outro órgão sexual. É homem? Não é homem. Ah, mas eles querem arrumar tudo quanto é coisa para defender. E aí depois quando tem respostas como essas, aí dizem que isso já passou o que está ultrapassado, que nós estamos em outra época e começam outras histórias. Mas enfim, o que eu quero dizer, quando Deus fez, Ele fez macho e fêmea. Ele colocou a distinção e Ele não pôs meio termo. E aí, o que a gente fala? homem é homem, é mulher. E pronto. Aí tem os cromossomos, tem um punhado de coisas e nós não vamos entrar na ciência. Mas, entenda, esse é o natural. E o homem deixará o pai e a mãe, versículo 24, do capítulo 1, e se unirá a sua esposa. E os dois se tornarão é a conjunção carnal. Por quê? Porque tem um órgão para isso e outro órgão para aquilo, que foi feito um órgão sexual para o outro. Entende? Então, se tem o órgão sexual, como é que é que o povo antigo fazia quando nascia neném? é homem. Sim ou não? Isso é mulherzinha. Não é assim? Porque isso é natural. E aí, o problema da humanidade é deixar o uso natural. Esse é o nosso pecado. Homem é macho. não é machista, como eu disse aqui domingo. Homem é macho. Fala diferente. Tem uns que têm a voz mais grossa, outras vozes é mais fina um pouquinho. Mas é macho, você percebe que é homem. Dá para ver pelo tom da voz, dá para ver pelo jeito de andar. Sim ou não? Homem anda assim? Hã? Não é brincadeira, mas é sério. Homem anda assim? Hã? Porque ele é? Não é natural isso? E a mulher já tem o seu jeito mais feminino. A mulher já anda diferente. Então, nós temos que entender que o uso natural é abençoado por Deus. O cheiro do homem é mais forte que a mulher? Tem bem, que se bem que tem umas mulheres aí para não lavar os cabelos, não lavar as coisas, né? Mas precisa. mas quando é normal o homem não tem um cheiro mais de macho, hã? É ou não é? E tem uns homens que pelo amor de Deus, irmão, toma banho, irmão, escova os dentes, que é tudo, penteia esse cabelo, porque nós já somos um povo mais grosso. Se não cuidar, irmão, vira bicho, né? Né? Então, cuida direitinho, hã? Não repita, homem tem mania de repetir roupa. Não, aqui está limpa, está limpa, cheira isso, criatura. Não. normal, agora põe alguém em cheirar. Troque essa roupa, lava essa camisa, criatura. Lava debaixo das orelhas, lava esses ouvidos, de vez em quando usa um cotonete, hã? 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 É o punhado de cera que está lá que você nunca limpa. Seminário crescer. Mas, mas o homem é mais homem, a mulher é mais mulher. Quando o pai nota que a criança está tendo um outro tipo de comportamento, ele já preocupa e já vai trabalhar aquilo, sim ou não? É natural, porque por causa do convívio, meio que está e etc, um monte de coisa. Bom, a Bíblia, ela condena condena pessoas do mesmo sexo se relacionarem, porque é antinatural. Mulher gosta de homem, homem gosta de mulher, homem cristão só vai ter uma mulher, porque uma mulher em Cristo supre tudo. Mulher cristã só vai ter um homem como marido, porque um homem supre tudo para uma mulher cristã. Não existe poligamia. O casal é um para o outro. O casal é a junção de duas pessoas tornando-se uma só carne e não de três. Não existe essa moda de hoje, o trisal. cara casa com a mulher já fizeram até reportagem sobre isso. Passou no programa da TV Roubo e mostrando como se fosse algo natural, perfeito e bonito. Irmã, eu fico pensando, essas mulheres é coisa minha, minha, minha de mim mesmo. Entendeu? Minha de mim mesmo. Uma mulher admitir outra mulher, entrar dentro da casa e dividir um homem. Amarrou, por favor. Não é? É muita falta de caráter. É muita pornografia. Sabe o que é um trisal? É a legalização do bacanal. Sim ou não? não se trocar não, agora já vem para dentro de casa e registra. Imagina que absurdo é esse? Os mórmons antigamente eles aceitavam que a mulher, que o homem tivesse até sete mulheres. E eles afirmavam antigamente, já mudaram essa doutrina, afirmavam que Jesus tinha tantas. três. Vai estudar a história para você ver. Então, isso é um absurdo aos olhos do Senhor. Isso é exaltação do pecado e da carnalidade. E olha aqui, meus queridos, prestem atenção, a pessoa que embriaga, que é um beberrão, precisa de libertação. A pessoa que é um drogado, precisa de libertação. A prostituta e o prostituto precisa de libertação. O adúltero precisa de libertação. O efeminado precisa de libertação. O sodomita precisa de libertação. É igual. E por que o senhor está falando sobre isso? Porque muita gente não fala. E se estas pessoas não se converterem conforme a Bíblia, serão condenados e Jesus ama todos eles e quer salvar. Essa é a questão. Se não fala, não tem amor. Não conversa mais não, gente. Por favor, presta atenção. Tá bom? Deixa para conversar depois. Olha aqui, meus irmãos. Ah, esqueci até que eu ia falar. se não fala, haverá condenação. E se há condenação na Bíblia e eu não falar, eu sou omisso e não estou amando as pessoas. Assim como Deus me libertou numa noite só das drogas, da prostituição, de tudo quanto é coisa terrível, numa noite só me libertou, meus irmãos, ele liberta também as outras pessoas. Assim como eu fui carente de ser liberto, as pessoas que estão vivendo na prática do pecado, são carentes de serem libertas. E Deus quer salvar a todos. Deus quer libertar a todos. Então, nós vamos, prepara a Bíblia aí, fica com a Bíblia na mão, abra no Antigo Testamento, Levítico 18, por favor. O versículo 22, esse mandamento vai ser repetido no capítulo 20, o versículo 13, está escrito, não te deitarás com um homem como se deita com uma mulher, isso é abominável, está falando para os homens aqui, não te deitarás com um homem como se deita com uma mulher, ou seja, relacionamento sexual, isso é o que? abominável. No versículo, capítulo 20, o versículo 13, olha aí, por favor, Levítico 20, versículo 13, diz assim, quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue é sobre eles, olha a forma que Deus trata isso, deixa eu colocar uma coisa bem clara aqui, o novo testamento não aboliu o antigo, o novo testamento é a doutrina para a igreja cristã, tudo que a igreja cristã precisa viver para chegar no céu, está no novo testamento, só que aquilo que no antigo testamento precisa que a igreja viva, está ratificado no novo, só que aí vem outra coisa, o antigo testamento revela algo fantástico que o novo não revela, o que? A vontade de Deus, a vontade de Deus, a ira de Deus, a justiça de Deus, o sentimento de Deus, está totalmente revelado no antigo testamento, o Deus que irava no antigo, ira no novo, só que no antigo não tinha o sangue de Jesus e no novo tem, e aí Deus age com graça, dando oportunidades, mas no antigo testamento mandava matar, então quando o homem faz aquilo que é digno de morte, ele é digno de morte, só que Jesus Cristo veio para salvar os dignos de morte, e condenação, e libertá-los, então Deus tem longa animidade maior que quando no antigo testamento, foi por isso que ele ofereceu Jesus, e com Jesus nos dá todas as coisas, só que ele é o mesmo Deus da ira, ele é o mesmo Deus que condena, e ele é o mesmo Deus que tem esse sentimento de abominação para quem pratica isso, ficou entendido? Ficou claro, sim ou não? Então, meus irmãos, quando ele fala que isso é abominação, essa palavra abominação, irmãos, é uma palavra que indigna Deus, indigna Deus, alguém fez isso, Deus indigna-se, não tolera, vira o rosto para isso, porque é um absurdo para Deus, porque ele fez o homem para a mulher e a mulher para o homem, e o diabo sabe disso, quem aqui já foi, mexeu com os pauzinhos, quando eu falo mexeu com os pauzinhos, quem mexeu sabe o que eu estou falando, certo? Sabe, a pessoa vai evoluindo lá no meio do espiritismo, o pai de santo, ele chega num certo degrau, que para ele ter mais poder, ele tem que se deitar com um homem, se ele não, uma das regras é essa, e se ele não fizer isso, ele não recebe o poder que está pedindo, é por isso que tem poderes, que a pessoa tem que ir lá no cemitério comer vísceras humanas, escolher o defunto, e no horário tal, tirar lá o defunto e comer vísceras humanas, outra coisa é ficar de roncó, rapar a cabeça, entrar num tantos dias, comendo nojeira, e depois na cabeça vem cinco pontos, onde os oxósses entram pela pessoa, para dentro da pessoa, entrada livre dos oxósses, oxósses é o irmão de cabeça, claro que tem cada linha, um punhado de linha, isso é uma das coisas, então, irmãos, por que que satanás manda que a pessoa se torne homossexual para ter mais poder, porque ele quer usar nossas vidas para envergonhar o nome do senhor e atingir Deus, e isso é uma coisa que Deus abomina, entende ou não? Alguns têm objeções com esses versículos que eu acabei de ler, a palavra abominação no hebraico é torreva, significa objeto de repulsa, ok? A objeção de alguns, eles dizem que torreva se refere ao ritual, ou seja, infrações do culto judaico e que o contexto está falando de culto judaico, em oposição a violações morais que incubem a todas as pessoas, a resposta é o antigo testamento não coloca a homossexualidade na categoria de rituais ou infrações de culto, ocorre, essa palavra torreva ocorre em levítico apenas em 18, 22, 26, 27, 29, 30 e 20 versículo 13 que lemos, onde se refere a imoralidade grosseira dos cananeus, a tradução grega do termo na septuaginta bideligma também significa algo detestável despertando a ira de Deus também é reservado para ofensas morais graves além disso a mesma palavra para abominação ocorre em uma lista de pecados dos gentios nos apócrifos sabedoria de Salomão 12, 23 o que indica que essa palavra no grego como no hebraico é usado com referência às ofensas morais humanas não às violações do culto judaico basta prestar bastante atenção nos contextos por que que eu estou falando isso? porque eles estão levantando até um trabalho de doutorado para defender que isso não existe na bíblia tem é tem novas bíblias eu esqueci o nome da bíblia tem uma nova bíblia aí que trocaram essas palavras esqueci o nome da versão bíblia da graça graça sobre graça depois eu vou confirmar direitinho que estão mudando os originais a tradução real do que diz o versículo para poder inserir que não é pecado isso e isso eu não vejo a maldade no homem primeiro e nem vejo pessoas querendo absorver os outros eu vejo satanás usando isso porque se as pessoas praticarem o pecado que Deus diz que é abominável de todo jeito elas não vão entrar no céu porque no céu não será aberta a última versão da bíblia no céu não vai ser aberta a nova linguagem de hoje no céu vai ser aberta a palavra original é sério isso por isso as pessoas elas tem que que se se guardar vigiar viver com a antena ligada com sintonizada no 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 50G para não cair no engano de satanás que hoje está demais as sutilezas do inimigo hoje tem muita gente em muitos lugares dizendo que estão servindo a Deus mas em práticas de coisas como estas que nós relacionamos aqui porque tem outras pensando que estão salvos mas quem vive na prática do pecado a bíblia é clara é do diabo o que que eu disse? o que que a bíblia diz? foi eu ou a bíblia? o que que a bíblia diz? primeiro de João 3,8 a 10 você vai ver isso aí claro então o engano o espírito do engano está muito mais forte do que você imagina é necessário acordar despertar não dar lugar ao diabo por isso que satanás não quer que você confesse toda pessoa que vem e confessa volta voando livre as pessoas dizem assim pastor eu estou estou no céu eu estou meu Deus que paz é essa por que que isso acontece? porque é bíblico você tem um líder espiritual desde que esse líder não seja um líder fofoqueiro a pessoa confessa ela ela sente-se absorvida e ela sai em paz e o diabo quer que não confesse por que? porque ele quer que continue na prática do pecado outros textos do antigo testamento antes disso eu queria colocar uns destaques aqui que eu anotei eu ouvi alguns psiquiatras ouvi biólogos ouvi algumas pessoas profissionais pastores que tem contato com isso então eu andei ouvindo assim como na política eu estou ouvindo tudo para não ser omisso estou ouvindo do lado de lado do lado de cá do lado pra lado do lado pra trás estou ouvindo tudo porque nós não vamos ser enganados e aí uma das coisas interessantes que um psiquiatra diz é essa bíblia aqui graça sobre graça pode colocar aí por favor muito bom cuidado com essa bíblia ela é do movimento das pessoas que defendem isso tem umas palavras que eu vou evitando falar porque senão daqui um pouco cai o vídeo um desses psiquiatras ele disse assim psiquiatra cristão citando uma outra pessoa ele citou Iracy Doyle que é uma psicanalista que fez um trabalho nos Estados Unidos e tal homossexualidade é um processo de imaturidade por causa de uma repressão da heterossexualidade então a pessoa do ponto de vista desta psiquiatra e desse psiquiatra que ele adota ele até mostrou o livro dela grosso é que as decepções da vida sexual correta leva muita gente ao abandono daquilo que é natural dentro do que nós estamos falando por isso irmãos prestem atenção não tome banho com seu filho com a sua filha nus não faça isso o que que vai tornar para a pessoa natural normal não vai despertar o que que acontece no relacionamento do macho com a fêmea o macho é do ponto de vista animal ele se encanta com a fêmea ele quer descobrir a fêmea sim ou não do ponto de vista natural animal a fêmea ela quando se encanta com o macho ela se mostra para ele ela ela quer de alguma forma conquistar tem animais que lança alguns algumas coisas que que são como perfumes que atraem não sei o que eu estou falando da maneira mais pura é bonito isso porque é natural entende e assim o homem a mulher é mais ou menos isso porque nós também somos animais só que racionais então quando o homem quer casar não é ele vai namorar o cristão ele vai se preservar até o tipo de beijo é um beijo diferente até que se case quando ele vai no altar que casa irmão ele quer despedir de todo mundo e partir para para viagem eu já descobri que tem uns aí que faz assim meu filho vai para onde você vai para para Austrália ele disse não nós alugamos um hotelzinho no centro uai mas não vamos passar por lá primeiro pastor sabe ah sei sei porque é um interesse natural normal e bonito se for assim sim ou não é bonito é muito é puro irmãos no jardim o casal vivia nu e não percebia porque eles estavam vivendo no estado de pureza de inocência nós é que viramos bichos era para a gente olhar para um pessoal casado e dizer olha ela é a dele que coisa boa que coisa linda olha ele é o dela que coisa linda era para ser assim por isso que no casamento quando eu falo para casais o marido não pode e a mulher não pode peça atenção pensar em possibilidade fora daquilo que já aconteceu na sua história você já é casado a minha esposa é a Vilselene não há possibilidade de eu pensar em mais nada ela é minha esposa e eu estou satisfeito também e eu sou o esposo dela não há possibilidade de pensar em outra coisa é até que a morte o separe ou que nós juntos sejamos arrebatados aos céus é natural deveria ser natural por isso que quem está namorando solteiro ou é solteiro e ainda não está namorando não precipita em namorar por namorar ai quem você está namorando eu estou namorando a fulano mas ela é namorada do ciclano você casou com quem casou com fulano ela namorou com João Antônio Manel Zé Deus não quer isso Deus quer que cada um espere o tempo certo o momento certo case com a pessoa certa pessoa pura e virgem ah pastor quando eu aceitei Jesus eu conheci o mundo então já não sou mais e tal daqui pra frente você é pura e virgem em nome de Jesus porque agora você tem o conhecimento de Deus e sabe viver e deve viver da maneira certa então o que que ele está dizendo aqui que homossexualidade é um processo de imaturidade por causa de uma repressão da heterossexualidade entenderam? então nós se o pai se desencanta pra uma moça uma filhinha se a mãe se desencanta pro filhinho qual é a emoção disso que eu estou falando aqui pra vocês qual é a emoção da descoberta é igual não é igual mas é uma coisa parecida é a mãe pegar da santa ceia e dar pra criança tem igreja que agora está servindo santa ceia pra criança não mas dos tais não é o reino dos céus essa criança vai querer batizar em águas essa criança sabe o que é tomar santa ceia você está matando a fé futura da criança não dá melancia uva e fruta pra quem não ceiou pra que eles não fiquem constrangidos peraí mas eles devem ficar constrangidos e esse constrangimento tem que levar eles a confessar a mudar a se preparar a batizar pra fazerem parte daqueles não mas nós somos amorosos demais mas não temos a doutrina em nós outra coisa é quando também esse aqui foi o psicólogo o psiquiatra que disse quando Deus fez o homem e a mulher ele colocou leis biológicas físicas psicológicas neles então é é igual essa questão a pessoa que era homem agora é mulher e está jogando vôlei tem um punhado de gente levantando contra isso porque irmão a força dessa pessoa que tem um corpo masculino por favor não pode e olha bem não estamos contra ninguém nós estamos falando do natural e nós estamos falando de salvação e estamos falando do salvador e libertador que é Jesus e ele mesmo que ele não concorde mesmo que Deus não concordava com todos os pecados que eu vivia praticando ele me amava e ele queria minha libertação e salvação e a igreja tem que entender isso também nós temos que entender como Deus ama pecado para Deus Deus aprova pecado os olhos de Deus podem fixar no pecado não ele é santo puramente santo ele é santo 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 então como que ele faz para nos amar ele tira o nosso pecado de lado e olha para a nossa pessoa todo pecador é nojento e sujo todo liberto é puro limpo e de Deus Deus vê de uma maneira diferente por isso ele diz vinde como estáis e vede como ficais ele convida toda humanidade para ele mas estando nele ele limpa e liberta todos e transforma a todos é outra coisa que uma outra pessoa disse homossexualidade é a busca de afeto de maneira erótica toda pessoa quer afeto sim ou não sim toda pessoa quer afeto toda pessoa quer ser amada toda pessoa quer atenção é normal é igual o adolescente quando chega na idade da puberdade tem uns sentimentos que vem a libido aumenta o corpo começa a aparecer surgir e muitas vezes não sabe lidar com isso pai eu estou eu ei para um menino ali eu achei um menino bonito o que que eu faço meu Deus do céu eu não quero achar um menino bonito não é normal achar um menino bonito se é uma moça o que não é normal é fazer as coisas fora de ordem antibíblica e fora do tempo então é normal você vai achar aquele menino bonito mocinha e depois vai ter outro que é bonito também e vai ter outro que é bonito também belezas diferentes é normal é normal agora se envolver não você vai esperar o tempo certo e se envolverá com a pessoa que Deus escolheu para você e vai te abençoar Deus vai te dar um lar Deus vai te dar um lar você não quer casamento nem você quer namoro você quer um lar você quer uma pessoa que você possa amar a vida toda e nunca perder essa pessoa então espera então é normal ter sentimento é normal ter vontades mas tem que doutrinar esses sentimentos e essas vontades de maneira honesta de maneira bíblica de maneira que você não se perca amém amém então tem gente que quer achar os afetos de maneira errada aí tem gente que se sente tão só e desprezado que despreza até o sexo que tem tem gente que decepcionou com três namoros e agora não quer namorar um homem mais porque três homens decepcionou será que ela decepcionou com o amor não ela decepcionou com pessoas erradas e o certo era esperar a pessoa mas isso tudo provoca algumas coisas o diabo age nisso também pronto as outras coisas eu já falei no outro estudo você deve ver lá amém então meus irmãos tem outras tantas passagens que não não vai dar para falar sobre tudo isso eu quero ir direto para o novo testamento tem Deuteronômio 22 Deuteronômio 23 tem um punhado de passagens depois eu posso passar para você é a homossexualidade e a ordem da criação Deus fez como eu disse aos irmãos capítulo 1 capítulo 2 de Gênesis é a humanidade ela foi criada a imagem de Deus e que o ser homem e mulher refletem essa imagem a imagem do correto do certo não há Deus não tem descuido Deus Deus é Deus toda hora inteligente toda hora sabedoria toda hora conhecimento toda hora tudo pleno tudo perfeito só que a nossa a nossa vida as nossas escolhas nos levam para lugares desregrados nos leva para situações de de abismo os nossos envolvimentos tem gente que se envolveu tanto com a pornografia que a pornografia ela se tornou eu vi isso esses dias do ponto de vista científico ela se tornou como se fosse uma droga para aquela pessoa ela não consegue viver mais sem a pornografia porque ver provoca setenta vezes mais do que o normal de uma satisfação da dopamina se a pessoa começa a ficar vendo pornografia ela vai se aquecendo na pornografia porque aquilo aquece ela muito mais falar em palavras simples e daqui um pouco ela é dependente da pornografia por isso que Deus tem equilíbrio por isso que Deus tem não faça não toque não prostitua não ao auto erotismo porque tudo desregula estão entendendo ou não? Deus criou a raça humana não em uniformidade mas em sexos complementares masculino e feminino cuja união é descrita como uma só carne a união heterossexual protegida e preservada conforme a aliança do casamento não é simplesmente uma escolha humana ou uma variedade de união sexual entre muitas mas uma ordem da criação é uma vocação sagrada no sentido de que somente esta forma de união permite a humanidade cumprir o mandamento de Deus ser fecundo e multiplicado Deus fez o homem e a mulher Deus fez a mulher para completar o homem e Deus fez o homem e a mulher para completar a raça humana é ordem de Deus que o casal casado faça sexo tenha filhos é normal e um homem com um homem pode ter filhos uma mulher com mulher pode ter filhos a pessoa pode casar e ir lá e fazer um um processo científico e engravidar mas só que o processo científico tem que ir pelos meios naturais para engravidar senão não engravida a parceira não engravida a outra parceira entende isso por quê? porque não é na não é o caminho não é natural não é assim é Deus repete isso a partir de Jesus né Mateus 19 Márcio e Fêmeos criou e vai acho que isso nós não precisamos nem falar mais agora vamos para o texto no novo testamento primeiro aos corintios 6, 9 e 10 que nós lemos põe aí a bíblia aberta primeiro aos corintios 6, 9 e 10 dois termos desse texto merecem nossa atenção o primeiro é malakói que também eles usam muito isso é a tradução a tradução para malakói é prostitutos masculinos a denotação da palavra malakói na literatura grega vem suave os efeminados aqui malakói efeminados muitos traduzem como suave como vestimentas que são macias usadas por pessoas exigentes mas também carregam uma conotação como aqui de pessoas suaves ou parceiros homossexuais passivos especificamente homens e meninos que se permitem ser maltratados homossexualmente o lex o lexico grego inglês fala sobre isso na página 489 essa palavra malakói ela tem esse significado para revelar homens que tem relações com homens e homens que deixam se relacionar com outros homens o dicionário exegético do novo testamento define malakói aqui nesse texto como exemplos repreensíveis de homossexualidade passiva e na vulgata latina carrega um sentido correspondente também a presença de pornói ou fornicação no contexto aí no mesmo texto que significa adultério que significa fornicação adultério e moicói nesta passagem indica o que que essa palavra melakói deve ser entendida no sentido de imoralidade sexual por causa do contexto eles combatem isso aqui pessoa suave qual que é o sentido de Deus colocar pessoa suave no meio de beberrões de prostitutos e etc mas é a forma de querer escapar do texto e aí irmãos o segundo termo aqui é sodomitas tem a palavra arsenokoitai um termo derivado da infâmia da Sodoma descrita em Gênesis 19 embora esta seja a primeira ocorrência do termo na literatura grega não pode haver dúvidas sobre seu significado uma palavra composta arsenokoitai significa homens indo para a cama ou homens copulando com homens de maneira terrível então o que que eles objetam com essa passagem argumentam que os dois termos acima condenam apenas a pederastia ou seja o sexo entre um homem adulto e um garoto de programa ao invés da homossexualidade entre adultos consentidos qual que é a diferença vários estudiosos argumentam de forma convincente que Paulo cunhou essa palavra arsenokoitai a partir da presença de duas palavras adjacentes de Levítico 20 13 então ele está usando o antigo para trazer revelações no novo então ele está dizendo que o antigo testamento Deus abominava e ele está dizendo no novo testamento também Deus continua abominando a condenação mais inequívoca inequívoca da homossexualidade no novo testamento está em Romanos 1 26 e 27 volta lá pelo que Deus os abandonou as paixões infames porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário a natureza lesbianismo e aí 27 e semelhantemente também os varões deixando o uso natural da mulher se inflamarem sua sensualidade uns para com os outros varão com varão cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro aqui é bem claro irmãos que Paulo fala sobre essas mulheres que deixaram o uso natural e agora tem relações íntimas com a outra o homem relações íntimas com o outro as palavras no grego todas elas falam sobre isso eu tenho que correr aqui mas é as objeções algumas vezes é sugerido que esta passagem não é uma condenação da homossexualidade por si mas de pessoas que trocam sua orientação heterossexual natural por atos homossexuais que é um absurdo é uma agressão ao texto está falando dos erros das pessoas que por causa destes erros deixaram o uso natural mulher com mulher homem com homem e pronto acabou não tem como você imaginar diferente a interpretação disso aqui agora por que é que isso veio porque eles trocaram a verdade de Deus pela mentira irmão não brinque de ser de Deus não vacile os seus pés nós já vimos testemunhos de pastores que deixaram suas esposas e casaram com outro homem vários pastoras que deixaram seus casamentos e casaram com outra mulher tem aí a igreja do refúgio o que está acontecendo em tal cidade de refúgio então como pode ser alguém que foi cheio do Espírito Santo fazer isso desprezar o conhecimento de Deus você sabe que é pecado confessa logo e abandona e depois não adianta sair da igreja falando mal do povo não que a igreja não ama que a igreja odeia que o povo tudo é fascista que o povo tudo é fariseu que o povo tudo é coração duro você que é do coração duro se sabe que está em pecado e está brincando nós temos que levar a fé a sério servir Deus é coisa séria você não está servindo uma entidade você está servindo o Deus todo poderoso sabe tudo conhece tudo qualquer que sejam as causas principais da homossexualidade a igreja não deve cair no erro de pensar na homossexualidade como um comportamento ao qual não se pode resistir deve ficar bem claro que quem genuinamente lida com essa inversão não é necessariamente dado as práticas homossexuais e pode exercer um controle cuidadoso sobre seus impulsos físicos como o heterossexual tem pessoas irmãos por exemplo o homem quando o homem não é muito espiritual ele começa a olhar para onde não deve e pensar o que não deve verdade ou mentira como um instinto masculino que é errado que é pecado mas o homem ele volta-se para isso o que ele tem que fazer ele tem que buscar eg crateia é um fruto do espírito uma parte do fruto do espírito que é domínio próprio poder de dominar-se então ele sabe teve um desejo mas ele rejeita aquilo porque sabe que não deve porque é um servo de Deus porque é casado ou porque é solteiro mas não quer se envolver com pecado quer morar no céu quer ter a presença do espírito santo então vem o impulso mas ele rejeita a pessoa que tem impulsos homossexuais deve fazer a mesma coisa e procurar de Deus a libertação procurar de Deus a cura para aquilo Senhor eu não admito isso não agora a pessoa fala assim ah é mesmo eu vou experimentar meu filho é tudo que o diabo quer não é natural então não pertence a você é um impulso muitas vezes 99% impulso maligno desejo maligno e as pessoas que se envolvem nisso se envolvem por motivo 99% motivo sexual o envolvimento nem da pessoa heterossexual não pode ser por sexo tem que ser por amor tem que ser por amar entende? é o tempo já foi mas tinha algumas outras coisas uma das coisas importantes vamos voltar lá em 1 Coríntios 6, 9 e 10 só para você ver uma coisa a gente encerra aqui eu tenho que ter a reunião com as diaconisas olha o que diz o versículo 11 o texto diz não sabeis que os injustos não vão de herdar o reino de Deus não erreis não pequeis nem os devassos idólatras adúlteros efeminados sodomitas ladrões avarentos bêbados maldizentes roubadores não nenhum desses herdarão o reino de Deus agora o versículo 11 e é o que alguns tem sido mas haveis sido lavados mas haveis sido santificados mas haveris sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus muitos de nós tivemos esses problemas mas fomos lavados fomos santificados o Espírito Santo veio e produziu o que precisava produzir e fez o que precisava fazer e ele está dando uma dica que tremenda as pessoas que praticam isso venha para o meio de nós seja liberto e ele vai dizer que vocês foram isso mas agora foram lavados pelo sangue de Jesus amém tem libertação tem tem cura tem tem mudança para essas pessoas tem tem condenação para quem vive na prática tem tem inferno para quem vive na prática tem assim como para os bêbados para os maldizentes detratores os que fazem praticam as obras da carne Gálatas 5 19 a 22 vai falar sobre isso e outras tantas passagens romanos que lemos vai falar dos detratores que não obedecem pai e mãe tudo tem condenação agora tem salvação tem libertação tem cura uma das coisas que eu aconselho para quem porventura tem alguma dificuldade ou vai aconselhar alguém tenha nojo disso vou dar aqui um testemunho para a gente orar é eu mais a pastora Vilsa Helena estávamos estávamos fazendo um trabalho de libertação com uma pessoa que na vida dela estava a pomba gira principado da pessoa e quando nós estávamos orando eu estava orando você lendo ao meu lado a pomba gira que estava na vida da pessoa lançou uma seta na minha vida como se eu estivesse desejando aquela pessoa um desejo tipo de Romeu com Julieta só que pela bondade misericórdia e graça de Deus eu estava tão cheio do Espírito Santo que a carne minha sentiu a seta e a minha alma repugnou aquilo teve repulsa com aquilo e no mesmo momento eu disse você é nojenta pomba gira das trevas eu já tenho a minha esposa e a amo cai por terra agora foi o momento que ela manifestou e foi embora não tinha escute o que eu quero falar não tinha nada a ver com o meu desejo com aquela mulher era uma seta na carne e o que quero ensinar é que esse Espírito sai jogando seta para muitos a pessoa pensa que ama que deseja a pessoa pensa que agora quer um homem o homem quer um homem a mulher quer uma mulher e na maioria das vezes maligno exceta maligna das trevas e você tem que ter repulsa você tem que ter nojo disso e você tem que ter algo dentro de você e isso eu quero chamar de caráter cristão que você olha para essa realidade e fala Satanás me respeita eu fui comprado pelo sangue de Jesus entende a pessoa tem que ter discernimento o que nós precisamos fazer nesses últimos dias pastor encher do Espírito Santo ser cheio do Espírito Santo ser cheio da graça de Deus ser cheio da palavra de Deus ser cheio do temor de Deus provérbios 8.13 diz que que o temor verdadeiro é aborrecer do mal ou seja você tem temor de Deus quem tem temor de Deus por favor então odeia o mal odeia aquilo que te derruba odeia aquilo que te faz fracassar então odeia o pecado odeia a prostituição odeia o adultério odeia a mentira odeia a frieza espiritual odeia esse sentimento que vou desistir odeia o diabo está lançando tenha temor de Deus agora ame ter um relacionamento íntimo com seu esposo com a sua esposa ame esperar o momento certo para casar-se ame as coisas corretas as coisas que Deus aprova e nós estaremos livres de sermos entregues aos sentimentos perversos entendeu ou não estaremos livres dos sentimentos perversos fico sobre os pés tinha muita coisa aqui eu tive que atropelar algumas mas creio que o que nós falamos aqui dá para ter um entendimento terça passada e essa terça terça repassada a outra terça e esta agora você que não tem entra lá na nossa página do youtube da AD Filadélfia Regi Formosa ou então do pastor Indomar Silva no youtube agora que eu estou retomando o meu canal do youtube entra lá no canal pastor Indomar Silva curta lá nós estamos retomando lá tem algumas mensagens já no canal vamos orar meus irmãos agora não seja você a pessoa que condena pessoas que praticam que vive na prática dos pecados e no caso aqui que nós estamos estudando preste atenção por favor da homossexualidade preste atenção todo e qualquer tipo de pessoa tem que ser amado para a salvação o que que eu disse? o diabo é que condena nós queremos a salvação só que nós falamos a verdade se alguém quiser aqui aprofundar pelo menos num desses que eu vi no youtube eu te passo o link depois você que quer ajudar alguém lá inclusive ele fala sobre alguns livros de ajuda para pessoas que estão com dificuldade com problema me passa no meu whatsapp eu te mando o link e você vai vai poder entender um pouco mais e ouvir um pouco mais a respeito do assunto e ajudar pessoas que precisam tá bom vamos orar lembra de alguém aí e coloque essa pessoa na presença de Deus para salvação em nome de Jesus Senhor nosso Deus e Pai obrigado por esse seminário dúvidas e polêmicas obrigado por esse assunto tão polêmico mas que revela coisas que os que vivem na prática precisam ouvir e saber porque o Senhor quer salvar e libertar como o Senhor salvou e libertou a todos nós que aqui estamos orando ao Senhor obrigado pela misericórdia e a graça guarda Senhor os nossos filhos guarda os nossos jovens adolescentes crianças guarda os esposos e esposas guarda a igreja vivendo o papel que o Senhor tem para nós vivendo ó Deus o homem sendo macho a mulher sendo fêmea a união seja duradoura o respeito o amor Pai que os casais tenham as suas intimidades que os jovens adolescentes saibam esperar o tempo e com pureza casem e tenham lares abençoados Pai ajude cada um Pai liberte vidas agora que tem problemas com homossexualidade traga a libertação traga a cura traga a bênção traga o domínio confirma ó Pai ajude o socorro agora lembra-te de cada um destes que estão sendo colocados eu também coloco diante de ti meu Pai aquela pessoa traga a salvação libertação e a bênção em nome de Jesus Amém Amém Amém